Tá muito movimentado aqui a inauguração aqui do Girabulling, entende? 100%, 100%, muita gente. E o povo tá gostando dessa novidade da GinaPizza? Com certeza, só do chope e das pizzas, do boliche. E aí tá pronto pra jogar hoje aí na inauguração aí, ó? Falta o panquinho 2 aqui, ó. É claro, cheguei agora. Cheguei agora, mano, ó, agora. Tá bom, né?